Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E bom troco, primeiro dia de servidor galera, como eu falei pra vocês né Avançar a bancada, estudar a bomba óleo e raidar todas as bases de madeira de pedra troco Por quê? Porque quem joga em clã galera, foca mais em loot né E não foca em upar a base troco, então você sempre consegue raidar a base de clã, esse tipo de coisa E é o que eu tô fazendo né galera, dei liberação pra nascer aqui perto da Harbour né galera E acabei nascendo aqui perto dessa base troco, aí eu coloquei uma cama, voltei na base correndo e peguei as bombas Avança! Vi que tinha bastante forja aqui né galera, não dei bobeira, corri na base, busquei as bombas E já voltei aqui de novo, pra poder raidar né galera, pegar essas forjas aqui né E ia gastar 10 bomba óleo só, e olha aí ó Só que nenhuma forja eu já recuperei as bombas que eu gastei ó Meu Deus do céu, mais loot tropa É, não vou nem precisar farmar mais no começo do servidor Chegar na base e colocar esse sufuro tudo pra queimar ó Olha isso tropa, olha o tanto de sufuro E ferro então meu Deus do céu, nossa senhora, até carvão Meu Jesus amado, apagou o raid umas, olha mais sufuro ainda Não galera, aqui já apagou o raid umas 10 vezes já Ainda até, tem umas bomba óleo que sobrou aqui ainda, vou usar ela, não vou nem levar pra base Lucrei demais galera, vou usar a bomba óleo pra quebrar essas forjas Vou tirar só o combustível pra poder parar as forjas né Já encheu a mochila aqui tropa, senão eu ia, ó os caras chegou Pô, os caras chegou e já vai ficar sem forja também Boa tropa, os caras vai ter que, coloquei mais bomba Prontinho tropa, é isso aí, os caras vai ter que fazer as forjas tudo de novo agora Lá de, ah vamos, dá que explode aí viu bem Já ficaram sem forja, olha só galera, pagou umas 10 vezes esse raid né Então valeu muito a pena né galera, tem dois caras já queimados né Fora os que tem pra queimar ainda Consegui bastante madeira também ó, fazer bastante carvão e sufuro né galera E vamos continuar o raid bem, e é isso aí que eu falei pra vocês galera Você raidou uma base aí que você deu lucro Você com o raid dessa base, você continua raidando outras bases E aí você vai juntando galera, uma bola de neve sem parar Tá, uma bola de neve aí gigantesca que você consegue fazer tropa Você vai juntando loot, juntando loot É só pra raidar a base dos outros ó Essa base aqui mesmo por exemplo, eu já tô com 40 bombas óleo Eu já tinha colocado 9 bombas aqui tá tropa Só não coloquei as 10 pra poder não quebrar Se não até que eu voltasse na base, pegasse as bombas óleo Eu teria quebrado Então eu vim aqui, coloquei 9 bombas Voltei na base, peguei as outras 41 Ah, bamba Porque tem uma porta de ferro né tropa E na porta de ferro são 30 bombas óleo Ué Meu Deus do céu tropa Ah, bamba Meu Deus do céu galera O cara quebrou a porta aqui tropa Tinha uma porta aqui Bom, eu acho que eu buguei mira do lado errado galera Eu acho que a porta de ferro que eu vi foi essa daqui ó Quando eu buguei mira tropa Meu Deus do céu Galera olha, é isso que eu falo pra vocês tropa O cara não pensa na hora de fazer a base E as forras tudo full de novo Tá, vamos mais uma vez lucrar Então esse loot, essa base que eu tô raidando Eu tô raidando com o loot da outra base tá galera Não foi loot que eu farmei Foi loot daquela primeira base que eu raidei Que eu peguei o loot dela e tô raidando essa base E olha só a quantidade de bomba que eu trouxe tropa E sobrou bomba daquele loot da primeira base que eu raidei E agora com o loot dessa base eu vou raidar outra base ainda Olha o tanto de ferro aqui ó Até refinador de óleo galera Olha isso, refinador de óleo Meu Deus do céu é muita coisa Era muito loot Lucramos bastante né tropa Pra dizer que a gente começou o servidor aí Da melhor forma né Esse foi o melhor início do servidor tropa Literalmente Olha aqui ó Mais 2,4,6 8k de sulfur Mais 8k de ferro Galera muito loot tropa Muito loot Olha mais 4k de ferro Ferro não, sulfur né Eu vou colocar o ferro aqui tudo num baúzinho aqui tropa Pra poder colocar na mochila Eu vou fazer o seguinte O cara já tá aqui no report O dono da base O que eu vou fazer galera Eu vou guardar esse loot todo aqui dentro de um jarvãozinho quadrado E vou trancar pra ferro galera Vou upar tudo pra ferro Vou deixar uma cama aqui E aí depois Quando não tiver mais ninguém no report Aí eu volto aqui e pego o loot tropa Enquanto isso eu não vou ficar parado aqui esperando os caras sumirem do report não tropa Porque como eles perderam muito loot O que eles vão fazer? Eles vão ficar marcando aqui né tropa Então eu não vou ficar dando bobeira não galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou raidar outra base Como sobrou muito loot Eu vou deixar esse loot aqui trancadinho E vou raidar outra base Aí depois quando eu sair do report Eu não raidar outra base Quando acabar o loot Aí eu volto aqui só pegando o loot né tropa Aí eu começo a levar pra base Faço um carro também Mas isso eu tenho que fazer outro carro tropa Tem que colocar uns baús Fazer um carro com baú né Como eu tô jogando solo agora Tô conseguindo muito loot tropa Eu tô melhorando cada dia que passa aí Melhorando minha forma de jogar né tropa E aí eu tô precisando muito urgente de um carro de loot né Então é isso galera Eu vou levar esse loot pra base Depois eu volto aqui só pra eu ir pra base Tá beleza? Vou cortar o vídeo aqui agora É isso aí galera Os caras já foram embora pra base ó Ou seja, foram embora daqui da base né Não tem mais ninguém no report Eu falava que aqui tiveram a rampa ali Mas aquela rampa acho que foi eu mesmo que eu fiz Eu não sei aqui pra raidar Enfim, não tem mais ninguém no report É, geralmente quando os caras quica do servidor tropa Os caras ficam no report ali É, ele fica desconectado né tropa Os caras ficam off Só que aqui os caras saíram do report E os caras continuam online Então eu acho que eles continuam no servidor Bom, dando liberação né tropa Pro servidor procurando mais base pra raidar Consegui achar mais uma aqui ó Essa aqui o gabinete tá aqui Tá tropa Não vou conseguir raidar o gabinete dela Eu até consigo né Que eu tenho muita bomba óleo Dá pra mim fazer se eu não me engano Seiscentos ou setecentos bomba óleo tropa Lá na base Isso galera Que é as primeiras horas de servidor tá tropa Primeira hora de servidor Primeiro dia de servidor tá bom Eu tenho o loot pra fazer mais ou menos As setecentas Primeiro dia de servidor galera Primeira hora de servidor aí E eu já tenho mais ou menos um loot Pra fazer setecentas a oitocentas bomba óleo tropa Então dá pra me raidar Uma parede de steel se eu quiser tá Se eu não me engano Parede de steel é seiscentas bomba óleo né tropa E é duzentas na porta de steel Então se tiver uma parede de steel Que eu quiser raidar eu consigo né galera Só que daí eu não vou raidar Porque eu não sei se vale a pena Se for uma base de clã Que eu sei que pode me dar trabalho mais pra frente Eu vou raidar galera Uma base de steel com bomba óleo É difícil? É Vai gastar muito loot? Vou Porém Se compensar Eu vou raidar sim galera Com toda certeza Na verdade a única certeza que eu tenho nesse jogo É que loot pra mim não vai faltar tropa Pode ter certeza disso aí Plastinovski Quando eu chegar na sua base pra raidar Plastinovski Pode ter certeza disso Loot de raid não vai faltar Bem Preguiça de farmar eu não tenho Pode ter certeza disso aí Plastinovski Então Não adianta você A sua base pra titânio Pra sua base pra steel Pra sua base pra ferro Não vai adiantar nada Plastinovski Se eu chegar na sua base pra te raidar Você vai ser raidado de uma forma ou de outra Por bem ou por mal Bem Sua base vai sumir E você vai pra praia Plastinovski A praia bem Já tirou umas férias hoje Plastinovski Ixi Plastinovski Tanto de facão Facão e machado E nada de farmar né Eita Plastinovski Olha aí ó Ferro queimando Opa Olha já pagou o raio de novo Galera Tô falando pra você tropa É muito lucro Até agora não tomei nenhum prejuízo Até agora né Quebrar as forjas de campo Tudo junto Abando Quebrou as forjas Beleza Quebrou as forjas de escama Já que eu não vou conseguir raidar o gabinete né galera Então eu vou quebrar as forjas dele aí pra dar prejuízo Ele vai ter que farmar combustível de novo pra fazer as forjas Bom Acabei nascendo perto dessa outra aqui tropa Ah tá de pedra Até achei que tava só de madeira essa base aqui Ah galera Tem muito sobrando tropa Eu não vou deixar esse cara fazer base aqui não Eu vou raidar Apesar que tá bem longe da minha base né tropa Poderia deixar ele fazer base aqui Mas o problema é que esse cara pode me torturar depois né Ele fez uma base de PVP ó Ele pode atrapalhar na hora que eu tiver fazendo sala de cartão Alguma coisa aqui perto da bio Eu vou raidar galera Eu vou deixar não Sou gato de bomba óleo Mas eu não vou deixar não Vou raidar Abamba Beleza quebrou sim Ih o gabinete tá grifado Aí lascou Bom o luxo tá aqui né Se eu não quiser raidar o gabinete Mas eu vou raidar galera Já tomei prejuízo mesmo ó Nem forja Não tem nada aqui dentro Só os baúzinhos velho de madeira Ai pistola Medo O cara acho que entrou agora no servidor Se tivesse raidado pela porta Teria diminuído o lucro né tropa Quer dizer teria diminuído o prejuízo Vamos lá Esse aqui também Abamba Ah de novo Se tivesse raidado a porta Meu Deus do céu É muito Ah não mas tinha uma parede aqui galera Eu lembrei É porque eu coloquei Daí pro rolo E quebrou a parede E o roof junto né Ah bamba Beleza Só os baís que agora O luxo tá aqui mesmo E nós vamos tomar Nossa senhora de prejuízo né Que a gente tem que comer no servidor É isso aí A gente pode só ganhar Tudo Por isso que é bom Você ganhar e perder Porque daí você tem a A chance de saber O que é perder né Pra você nunca querer perder Você sempre querer ganhar Então primeiro Pra você ter o gosto De ganhar as coisas Saber como que é né A emoção de ganhar As coisas primeiro Você tem que perder Pra você saber que Perder é ruim né Pra gente nova Já perdeu o loot hoje Pra gente nova Perdeu a base Vamos formar né Vamos formar ferro Colocar a base pra ferro Upar a base pra estilo Ah mas não adianta Upar a base pra estilo Pra titânia Se você chegar Minha base vai ser raidada Sim pra gente Então fica acordado Faz duas bases Pra gente nova Uma que você coloca o loot E a outra você coloca Sei lá o que Divide o loot Abamba Quando eu sei que tem alguém No servidor Que eu sei que eu vou tomar raid Que alguém vai conseguir me raidar Principalmente quando tinha É antigamente né tropa Abamba Antigamente quando tinha Aqueles clãs fortes né tropa Que algum deles Entravam no servidor Que eu sabia Que os caras iam me raidar Abamba Independente se eu tivesse Online ou off Os caras jogavam em muitos né galera E jogavam muito bem Antigamente tinha clãs Que jogavam bem galera E não era com hack não Os caras realmente Era focados mesmo Os caras jogavam muito bem Então quando eu sabia Que os caras iam Que não tinha o que fazer Que eu era Infeliz pra loot O que que eu fazia Eu fazia duas Três bases no servidor Eu espalhava a base Pelo servidor E aí eu fazia aquelas bases Do loot Com o tipo de coisa E aí eu nunca saia do servidor Porque eu sempre tinha loot né Que eu sabia Que eu Can't